Oi gente, tudo bem com vocês? A paz do Senhor! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. E aí gente, tá tudo bem com vocês? Com a gente tá tudo bem, graças a Deus. Eu tô aqui, sabe, muito, muito feliz. O nosso canal tá crescendo cada dia mais e nós estamos aí rumo a 100 mil, gente. Eu tava ali olhando, até falando com o Mozinho, sem acreditar, sabe? Vou fazer aí 3 anos de canal esse ano e é tudo para a honra e glória do Senhor. Só ele sabe o que a gente tem passado cada dia, né? Não é fácil tá aqui, mas a gente faz com muito, muito, muito carinho e amor. Então, cada receita, cada vlog que a gente grava aqui, sabe? É feito com muito amor para vocês aí, tá? E hoje não vai ser diferente. Hoje a gente vai gravar uma receitinha aqui para vocês que foi uma seguidora que passou para mim. Foi até nos comentários. Eu não lembro de qual vídeo, mas ela escreveu aí essa receita, né? E pediu que a gente fizesse. E assim, gente, o intuito aqui do nosso canal é trazer lembranças, né? Daí da infância, a casa de mãe, casa de fó. Também tá aqui, ó. Oi, gente. E pra cá, pra dentro. Foi fora porque o ar aqui tá quente, né, gente? O forno já tá a mil aqui, então eu tô tomando ali um ventinho. E também porque nós acabamos de fazer almoço, né, mas não levasse na Pascola. E até brado ali, então o calor aqui tá intenso, viu, gente? Tá quente. Bora lá, pode parar não, né? Pode não. E o solzinho hoje, ó, também tá bem quente, viu? Disseram que tem previsão de chuva pra hoje, mas não sabemos ainda, né? Vamos esperar aí. E aí, gente, quero mostrar aqui pra vocês também, antes de começar essa receita, as nossas comprinhas. A gente fez umas comprinhas lá em Montes Claros, né? Pra quem acompanhou a gente lá no vlog, né, mozinha do canal, viu que a gente foi nas lojas lá no centro, foi também no supermercado lá, e encontrou uma vasilha na promoção, e ó, vou mostrar pra vocês. Primeiro aqui, deixa eu ver aqui. Essa daqui é a meu xodó, vou começar por ela. Essa daqui, gente, é uma gamela. Tem que mostrar de lado, porque senão não entende o que é. Mostra aí pra gente. Bonitona, né? Deixa eu ver aqui, peraí. Ah, dá pra ver? Dá, agora eu dei. É uma gamela, essa daqui é de ferbatido, ó, bem brilhante, né? A gente queria uma de madeira, né, mozinha? Só que nós não encontramos, tá bem escasso, o pessoal não tá fazendo assim mais, e quando faço, também tá muito mal feito. Essa aqui nós gostamos, ela tá muito bem acabada, gente, ó, muito bem lixadinha, bonitinha, brilhando, olha como é que tá. Então a gente encantou com ela. Essa aqui tá bem feita, né? Tinha umas que nós vimos que tava cortando aqui, né? Tava cortando. E ela é do número 3, se alguém tiver algum interesse, tem que comprar. Tem 2, 3, 4, que é a maior, mas essa aqui é um tamanho muito bom, né? A 4 é desse tamanho, grandona. E essa daqui, gente, custou 80 reais. Eu não achei caro não, sabe? Porque assim, às vezes você compra uma panelinha de nada, tá caríssimo, né? É isso aqui, agora, gente, dura até, como se diz aqui, dura até acabar, né? Mas é muito bom esse material, né? É, e fazia tempo que eu tava querendo. Então, primeira conquista. A segunda conquista, que foi na mesma loja que eu comprei essa, comprei essa bacia aqui, que não é bem esmaltado, não, mas, ó... Quebra o lugar, quebra o lugar. Ela é azul, eu queria branca, mas não tinha. Ela foi R$19,90, ó. Então aqui, mais uma conquistinha aqui pra nossas receitas. E essa daqui, nós compramos no supermercado, foi até no Vila e Fora, né, mozinha? Foi. A gente comprou, gente, assim, nós encontramos ela lá, foi R$18,90, gente, olha. Ela é de vidro, aí tá dando pra ver direitinho, mano? É de vidro, ela é alta e é grossa, ó. É grossa, é grossa. E aí, a gente achou bem em conta, R$18,90. E, na verdade, ela é uma saladeira, né? Aí, mozinha falou assim, ó, mozinha, dá pra nós gravar, além das receitas, aí dá pra nós pôr salada, fazer uma maionese, né? Então, vai ser bacana. É, ela tem um espaço muito bom, gente, dá pra gente fazer uma receita, dá pra manusear direitinho aqui dentro, né? Verdade. Excelente. E tem a tampa, pode usar também como... Faz uma rosca e põe pra crescer, tampa ali direitinho. E veda super bem. Veda direitinho. Gente, eu tô, assim, ó, muito feliz. O dia que eu vim de viagem, eu tava falando, tipo, mozinha, eu tô tão feliz, porque são coisas que a gente almeja tanto, né? É. Ainda falta muita coisa pra gente poder conquistar, pra gente poder fazer as receitinhas mais bonitinhas aqui possíveis pra vocês, né? E a gente não gosta de nada, que é nada chique, gente. A gente quer coisa simples, sabe? A gente é assim. E é coisa simples, gente, mas aqui na nossa cidade não tem loja de utilidade assim. Tem, mas é mínimas coisas. Não tem variedade igual lá. Verdade. E lá a gente achou várias lojas, uma do lado do outro, que é casa de alumínio, já chama de alumínio essas coisas. E a gente encontra todo esse tipo de vasilha. Verdade. Aí a gente vai voltar lá de novo. Quando a gente voltar lá, a gente já tava fechando o dia que a gente foi lá. Nós vamos pedir autorização e vamos gravar pra vocês direitinho lá, pra ver, não sei se nesse canal, mas talvez no outro, né? É, e assim, falando aqui pra vocês, porque sempre tem pessoas novas aqui nesse canal, né? Inclusive tem muita gente chegando através do Instagram. Eu tô quebrando os olhos aqui logo, pra adiantar. Nós tem outro canal aqui no YouTube, era o canal das nossas filhas, mas elas pararam de gravar, então nós agora gravamos o canal da família. Então a família inteira grava junto lá, as meninas, nós, e todo mundo interage por lá. E aí, a gente grava o vlog do nosso dia a dia aqui na chave. Tanto com a criação de galinhas, com tudo, 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 tudo. Então esses vlogs de compras passando tudo por lá, tá? Então, bora aí pra nossa receita. Só compartilhando com vocês aqui, gente, porque não poderia deixar de mostrar. Gente, a seguidora que mandou essa receita pra nós se chama Jane Maria Pérez. Ó, um beijo pra você, Deus te abençoe grandemente, obrigado pela receita. Eu já corri, né? E anotei aqui no meu caderninho, ó. Tem várias receitas aqui, gente, que ainda a gente precisa fazer, né, mozinha? Então, essa receita se chama assim, ó, bolacha de milho. Gente, os ingredientes que a gente vai usar, aqui ó, são três ovos, esses ovos são médios. Eu tenho aqui, ó, três colheres de banho de porco, tá? Mas se você não tiver, você pode usar óleo também. Aqui tem uma, vou usar uma colherzinha de fermento, uma xícara de 200ml de fubá, uma xícara de amido de milho, como eu não tenho amido de milho, eu tô usando a fécula de mandioca, né? E aqui uma xícara de trigo e aqui é uma xícara de açúcar, só que aqui eu até coloquei menos. Esse copo aqui é maiorzinho que esses. Porém, eu diminuí um pouco na açúcar, então você vai pegar aí uma xícara de 200ml e diminuir mais ou menos aí uns dois dedinhos de açúcar. É porque eu gosto dele, mas sem doce, então pra não ficar enjoativo, né? Então aqui, primeiro pra começar, a gente vai começar colocando os ovos. Vamos colocar aqui também açúcar. Vamos mexer. Olha só, é a primeira vez que eu tô fazendo essa receita aqui, nunca fiz, nunca experimentei, então bora ver como é que fica, né? Mas eu acredito que ela é bem parecida aí com aqueles cinco pratos, irmãozinho. Verdade, eu lembrei dele mesmo. É, porque os cinco pratos vai, cinco ingredientes, né, da mesma quantidade. Colocar a banha de porco. Vamos começar colocando os ingredientes, né, secos. Vamos colocar... Mistura. O que eu tô usando é o fubá mimoso, tá, gente? Aquele bem fininho. Ó, eu tô percebendo aqui que a massa, ela tá mole, tá vendo? Aí, o que que eu vou fazer? É, eu vou acrescentar um dos três, pra poder dar ponto. Posso colocar aí trigo, ou o fubá, ou então a fécula. Gente, eu vou ir acrescentando aqui o trigo, vou colocando aqui, tá? Eu não sei se eu vou usar mais essa xícara ou menos. Vou colocar um pouco aqui, vou misturar. Como eu falei pra vocês, eu nunca tinha feito ela, né? Então, assim, eu tô aprendendo aqui a fazer essa receita junto com vocês. Vamos ver no final aí se vai dar tudo certo, se vai ficar gostosa. E eu vou falar pra vocês. Se der errado também, gente, eu vou postar mesmo assim. Vou postar. Ó, já criou uma consistência boa aqui, Muzinho, ó. Uhum. Tá vendo? Receita também, gente, pra gente fazer a primeira vez e acertar, é um pouco difícil. Porque, às vezes, a gente tem o costume de fazer uma receita e a gente ainda erra nela. Verdade. Isso já me aconteceu comigo fazendo peta. Tem vezes que não funciona, não deu certo. Então, mesmo que se deu errado, esse é uma dica que a gente sempre tá dando. Se deu errado uma vez, não desiste não, faz de novo. Não, desista. Olha que você fazer, você já, nossa, eu fiz isso errado aqui, eu pus muito isso. Então, da outra vez, você já sabe que não pode colocar muito o ingrediente que você errou, né? Exatamente. Então, não desiste não. É isso que eu sempre falo, Muzinho. Porque eu lembro, como se fosse hoje, quando eu fiz a primeira vez o meu biscoito frito. O biscoito frito saiu que nem um trem feio lá, gente. E eu criou barriga pra todo lado. Foi. Perna, orelha e tudo, gente. Muito feio. Aí, eu não desisti. Uma vez também que eu fiz pra uma rosca, Muzinho, ela não cresceu, ficou dura, ficou feia. Eu falei assim, Muzinho, eu sou brasileira, eu não desisto nunca. Não desisti. E hoje, graças a Deus, as roscas que eu faço, fica assim, bem gostosa, né, Muzinho? Fica grande e tal. Então, não pode desistir, não. Uma hora dá certo, uma hora dá errado. E outra coisa. Nós não somos perfeitos, não, viu? Vocês veem assim, mas a gente não é perfeito. A gente tenta, a gente dá o nosso melhor, né? Tentar aperfeiçoar cada dia mais. E ninguém é perfeito, né? Olha só, que a massa, ó, ela já tá ficando boa. E eu quero experimentar essa massa aqui, viu? Pra ver se ela ficou sem doce ou com doce. E aí, tem um ingrediente diferente, que a gente nunca usou em receita nenhuma, que eu acho que vai ficar um gosto bom. Eu também acho. E é a banha de porco, gente. Exatamente. Um gostinho diferente. Eu vou lavar minha mão pra eu poder ver se a massa realmente tá boa, porque ela ainda tá um pouquinho grudando. Só que eu acho que se eu deixar ela assim, Muzinho, vai ficar bom. Eu acho que ela tem que ser igual em a massa da broa. Exato. Não pode ficar muito dura. Não pode ficar muito dura. Vou experimentar aqui. Na verdade, o formato dela vai ser que nem a broa, né? Ou não? Não, Muzinho, ficou diferente. Experimenta pra você ver aí. Ficou com gosto da banha de porco. Hum, gosto torresmo. Ficou com gosto torresmo. Torresmo doce, gente. Vou lá achar a caipira mesmo. Hum, que bom. Diferente, eu achei. Eu acho que vou ter que... Creio eu que essa receita, ela é bem antiga, por causa dessa banha de porco. Também acho. Porque o pessoal na roça usava o que tinha, né? Então a manteiga deles era a banha de porco. Gostei, Muzinho. Eu nem vou acrescentar uma pitada de sal, não, porque a banha de porco aqui, ela já é um pouco salgada, né? Por conta que a gente frita torresmo com sal. Ó. Deixa eu lavar minha mão ali. Que por último a gente vai colocar o fermento. Peraí que eu já volto. Ó, gente. Lavei minha mão. E realmente, quando você está com a mão limpa assim, ó. Ó como é que ela fica. Fica bem boa, né? Então agora eu vou acrescentar aqui uma tampinha de fermento. E vamos mexer só pra poder misturar o fermento aqui na massa, tá? Gente, agora eu vou embora enrolar aqui. O jeito de você enrolar, gente, pode ser de qualquer gosto. Você pode fazer aquele estilo que eu sempre faço aqui enrolando e fritando, né? Tipo, aquela rodinha. Ou você pode fazer compridinho. Todo modelo que você quiser ir, tá? O formato. Eu vou fazer assim, ó. Peguei um tamanho maiorzinho. Fiz tipo uma minhocuna aqui, ó. Vou tirar essas pontas aqui pra não ficar feio. Aí eu vou cortar, tipo assim, ó, de lado. Aí, ó. Vai fazendo assim. Ó. Ó o tamanho aqui que eu peguei, ó. Vai ser. A massa, depois que eu coloquei o fermento, ela ficou mais dura um pouco, sabe? Mas aí você pode colocar o fermento antes também. Não tem problema, não. Deixa eu ir colocando aqui logo. Vai colocando um pouquinho, separado assim. Aqui vai caber cinco, ó. Aqui no tabuleiro eu untei com trigo e passei óleo, untei com trigo e fubá. Mas se não quiser untar desse jeito, também não tem problema. Acho que esse aqui ficou bem grande. Deixa eu ir assim. Ó. Gente, ó. Enrolei todos aqui. Esse daqui, ó, eu fiz bolinhas e achatei com o garfo. E aqui eu não untei com nada, tá? E esse aqui, vocês já viram aí como é que eu fiz, né? Então agora, bora aí colocar pra assar. O forno já tá bem quente, gente. Quem tá assa? Vou colocar aqui em cima. Vamos deixar assar aqui. Eu acho que vai ser aproximadamente aí uns 10 a 15 minutinhos, porque parece que vai assar bem rápido. Mas aí eu falo direitinho com vocês, tá? Gente, bora ver como é que ficou? Tava dando uma olhadinha aqui. E me parece que já ficou bom, viu? Ó. Olha aqui, gente. Esse aqui é o primeiro. Esse aqui, ele assou mais rápido que o outro. E esse aqui, ó. Eu não tirei ele, ele seco demais. Tanto é que ele ainda tá um pouco mole. Ele não tá durão, sabe? Tipo, porque eu prefiro ele assim, pra ele não ficar seco demais, ficar duro, né, Rosinha? É. Mas tá assadinho aí, ó. Tá assadinho. Pelo fundo, assim, a gente sabe, né? Aí o meio, o biscoito é sempre assim. O meio, ele sempre fica fofinho mesmo, Rosinha. É. Tem que ficar, porque se ele ficar todo coradinho assim, ninguém come. É verdade. Vai ficar muito duro. Eu mesmo não gosto dele muito duro. Chega a machucar a gengiva. Tá moreninho embaixo. Esse aí tá mais claro. Essa fornada aqui, esse aqui, o tabuleiro, tá mais claro do que esse. Mas não vai ficar muito bom, ele vai ficar fofinho. Pois é. Ó, gente. Agora eu vou esperar esfriar um pouquinho aqui. Vou jogar um pano por cima, vou pegar outro aqui. Vou jogar um pano por cima. Vou tampar aqui agora, gente. Vou deixar ele esfriar um pouquinho. Tampadinho, né, pra a mosca não assentar aí. Bora tomar um cafezinho, gente. Vou colocar um cafezinho aqui da hora, pra gente poder experimentar aqui, né. Hum, deixa eu ver de qual que eu vou pegar. Eu vou pegar dessa daqui mesmo, ó. E ó, gente, o mozinho já tá ali, ó. Fazendo mais receita. Lembra muito o biscoito quebra-quebra. Ou cinco pratos. Lembra demais, demais. Não lembra o biscoito quebra-quebra, ou cinco pratos? Lembra a broa. Lembra também, por causa do fupar, né. Muito bom, deu uma mistura boa, viu. E o gostinho da banha também ficou. O gostinho do torcinhozinho ficou bom. Ficou, ficou tipo assim, bem lá no fundo. Não ficou aquele gostão forte, não, entendeu? É. Só que você acha que... Sabe o que eu acho que daria pra colocar aqui que ficaria bom? Erva doce. Também, né? Amei. O erva doce ia dar um sabor especial aqui. É. Hum. Gostei. Gente, olha só como que ficou. Mais crocante por fora e sequinho por dentro. Então, ó, ele ficou bem gostoso, gente. Ficou bem macio, tá? Ah, então, ó. Hum. Vale a pena fazer, porque eu achei que ficou muito gostoso. Ficou diferente, entendeu? Então, assim, gostei demais. Então, beijo aí pra seguidora que passou essa receita pra nós, né, mozinha? Isso aí. Muito bom. Hum. E eu já quero aqui finalizar o vídeo com vocês, tá bom? Eu espero muito, muito que vocês tenham gostado e nos acompanham mais uma receita feita com muito carinho e amor pra vocês. Então, ó, um grande beijo pra cada um de vocês. Fiquem todos na paz e te esperamos no próximo vídeo. Tchau, gente. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.